E aí, meu amigo Helder, beleza? Como é que você tá? Tá animado com o Brasil? Ô, rapaz, eu tô bem demais, graças a Deus. Não sei se você viu, rapaz, eu até coloquei uns vídeos no Kawai em apoio Brasil. Tô animado agora, no jogo agora de segunda-feira, Brasil e Coreia. Eu vi que você colocou lá, tiveram uns vídeos lá, apoiando o Brasil, torcendo pelo Brasil. Mas agora me fala, na segunda-feira, o que você acha que vai acontecer? Me fala aí, faz um palco. Olha, rapaz, pra ser sincero, eu acho que vai ser o seguinte, né? Vai entrar 22 jogadores em campo, 11 de cada lado, e aí vai colocar a bola no meio do campo. Uma das equipes vai sair jogando. Aí aquela equipe que fizer o primeiro gol, ela vai ficar mais próxima de fazer o segundo gol. É isso que eu acho. Muito bem, Helder, sabe tudo. Isso aí, juntos nós vamos torcer pelo Brasil na segunda-feira. Dá-lhe, Brasil!